Mais uma vez, muito boa tarde para todos, um bom Natal e um bom Ano. A nossa filarmónica sob a regência do Maestro João Aires. Vai interpretar El Torico de Lá, Herda, Passo de Ovo de Luís Serrano, a abertura solene de 1812 de Tchaikovsky, Círios de São João da Madeira, uma fantasia de José Sousa Moraes, Severa, uma seleção musical de Frederico Freitas, e termina com o Festival Christmas de Leroy Odessa. Muito obrigado. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.